Música Oi pessoal, viajando Disney tá aqui no Magic Kingdom E eu tô no Liberty Square E na correria do dia aqui no parque Muitas vezes a gente não quer sentar pra fazer uma refeição Entrar num restaurante, pegar a fila Então vale a pena o fast food também E aqui no Liberty Square tem um muito gostoso Que tá aqui atrás, já vou mostrar logo pra vocês Mas vale a pena, comida simples, fast food bem simples e bem gostoso Música 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 Tá aí a dica pra você conseguir fazer uma refeição gostosa e rápida Sem pegar muita fila, com um lugar legal pra sentar Música 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 Música